Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre as múltiplas inteligências e como utilizá-las ou ampliá-las dentro do universo do RPG. Caso você não vinha, o vídeo tá aqui. E se você não viu, você não é inscrito, hein, seu malandrão? Malandrão! O vídeo foi muito bom e a galera ficou extremamente louca, maluca, doidona, tipo... E lá falei um pouco sobre a inteligência sinestésica, que é aquela que você sabe que movimento seu corpo tá realizando sem necessariamente olhar pra ele. Então, considere esse vídeo aqui um extra. O que não coube naquele vídeo, cabe nesse. Então se prepara que vai ter assunto cabeçudo vindo aí pela frente. E principalmente no final do vídeo vai rolar uma proposta muito indecorosa. Fica ligado até o final. Mas vamos então para nossos papos cabeçudos agora! Primeiramente, vou ter que começar a contar uma historinha pessoal. A primeira faculdade que eu fiz foi de Educação Física. Licenciatura, ou seja, eu ia ser tipo um professor de Educação Física. Mas uma das facetas mais divertidas de estudar Educação Física é que você conhecia o seu próprio corpo. E todas as regras bioquímicas e sinestésicas que existem dentro dele. Então foi muito bom pra eu entender sobre a minha própria musculatura e como o meu corpo se movimenta. Já que depois eu também fiz artes cênicas. E além das minhas capacidades físicas, a faculdade também me deu um outro ponto de vista. Sobre como é importante entender o próprio funcionamento do corpo. Imagina que você tem um celular. E desde que você ganhou esse celular, você fica mexendo nele. Então você aprendeu a mexer nele do jeito que dava. Imagina que você foi contratado para uma empresa. Pra poder ensinar as pessoas que ganharam um celular novo a utilizarem tal celular. E esse celular é o mesmo que o seu. Logo, você tem que aprender todas as possibilidades que aquele celular tem. Tipo, quais são os aplicativos melhor pra você tirar foto. Quantos megapixels tem a câmera frontal e a câmera traseira. Quanto tempo dura a bateria. Como é que eu consigo fazer uma transmissão ao vivo no YouTube? Vai ter que entender do software, do hardware. Ou seja, você vai ter que estudar muito um celular. Pra saber todas as potencialidades que aquele celular tem. Então quando você for explicar pras outras pessoas quais são as aplicações daquele celular. Você vai entender muito melhor. E claro, a sua própria vida pessoal também vai mudar. Já que agora você tem um celular no qual você é muito mais apto. Já que você estudou o funcionamento dele. Eu entrei na educação física pelo mesmo motivo. Entender o funcionamento do meu corpo. E se o meu trabalho for explicar pras pessoas como o corpo dela funciona. E como a gente pode tirar proveito daquele corpo. Pra fazer as atividades que ele pretende realizar. Acabou se tornando muito fácil pra mim entender a faculdade inteira. Porque já que eu estava estudando um corpo. Eu tinha um corpo pra ser estudado. Era muito comum nas provas, por exemplo. A gente parar alguma hora. Começar a olhar a mão. Girar. Apertar os dedos. Esticar. Ver mais ou menos qual é o ângulo. Pra gente poder escrever na prova. É como se fosse uma prova de consulta no livro. Mas o livro sou eu mesmo. Tá, e onde o RPG entra nisso aí? Então, existe uma matéria que explica as práticas corporais da educação física. E elas são divididas em cinco pontos. O estudo dos jogos. Do esporte. Da luta. Da dança e da ginástica. Como todas se relacionam com a atividade física. Uma das primeiras que a gente estuda é o jogo. Como assim o jogo? O jogo já vai ser encarado tipo uma brincadeira. Uma atividade lúdica, divertida. Que vai fazer com que o seu corpo se movimente. Com um objetivo que no caso é a diversão. Tipo brincar de bambolê, de pega-pega, de queimada, de pimpa. Tudo isso vai ser classificado como um jogo. Depois a gente tem o esporte. O esporte é basicamente isso que você tá pensando mesmo. Tipo vôlei, futebol, tênis. Aí já existem regras determinadas pra cada tipo de esporte. Tipo esportes de marca. Tipo aquele de alcançar marcas específicas. Tipo corrida de 100 metros rasos. Salto com vara, carregamento de peso, lançamento de dardo. Sempre existe uma marca e os atletas vão tentando bater essa marca. Sejam marcas mundiais, tipo o semi-boat correndo pra caramba. Ou sejam marcas específicas daquele torneio ou rodada. Tipo quem fez o melhor salto triplo hoje. Quem nadou melhor no revezamento 4x4 hoje. Aí vamos ter os esportes de precisão. Quem já é tipo uma arqueria que o cara tem que acertar no alvo. Ou tiro. Essas paradas. Aí tem os esportes de rede, de quadra dividida. Tem vários tipos. Mas você deu pra entender o que seria o esporte. Aí depois nós temos as lutas. Aí já fica meio óbvio também. É tipo Kung Fu, Muay Thai, Krav Maga, MMA. Opa, mas MMA não é esporte? Então, é aqui que eu queria chegar. Existem certas atividades que fazem parte de um grupo. Assim como fazem parte de um outro grupo. Por exemplo, o MMA era uma luta que se tornou esporte. Então das 5 divisões que a gente falou inicialmente. O MMA faz parte de 2. Luta e esporte. Sacou? E depois da luta tem a dança. Aí tá meio óbvio. É tipo valsa, tchá, tchá, tchá. Inclusive as coreografias que vão desde o K-pop até o molejão. Aí também pode botar na conta aí street dance. Uma cena do filme do Tarantino. Dança dos famosos do Faustão. E pra finalizar tem a ginástica. Que já seria tipo yoga, tai chi chuan, pilates. Deu pra entender também como é que é o funcionamento? Agora que eu expliquei as 5. E a gente já viu que tem alguns esportes que também entram em lutas. Que fazem parte de dois grupos. Já parou pra pensar sobre saltos ornamentais. Que é uma ginástica que o cara faz enquanto ele tá caindo na água. E também é um esporte. E a ginástica rítmica. Que é ginástica, é dança e é esporte. Então a gente já percebeu que essas práticas corporais não precisam fazer parte só de um grupo. Mas como de dois. E até três. E se eu te falar que tem uma atividade que junta todas as 5. Jogo, esporte, dança, lutas e ginástica. É uma prática corporal muito completa, não é? Exatamente! Essa prática se chama capoeira. Se você conhece um pouco de capoeira. Você sabe que a galera não fala, vamos lutar capoeira. Eles falam, vamos jogar capoeira. Então ela é um jogo. Mas ela não deixa de ser considerada um esporte. Assim como todos os movimentos. Tipo ficar de cabeça pra baixo e dar cambalhota. Se encaixam em ginástica. E sempre se faz uma roda com o Birimbal e o Caramba 4 fazendo umas músicas. Porque ela também se encaixa como dança. E obviamente aqueles movimentos simulam uma luta. Então a gente percebe que a capoeira é uma atividade física muito ampla. Ela possui uma especificidade muito exata. No qual ela consegue fazer parte de 5 grupos tão distintos. E o que isso tem a ver com RPG? Lembra do vídeo que eu fiz sobre as múltiplas inteligências? Então, eu falo sobre como tais inteligências podem ser trabalhadas dentro do RPG. E caso você não tenha um grande desenvolvimento em uma dessas áreas. O RPG pode lhe ajudar a fortalecê-la. Então assim como a capoeira está para as práticas corporais dentro da educação física. O RPG é um ótimo instrumento psicossocial. Você consegue aprender muitas coisas diferentes com o RPG. E as vezes as capacidades que você já tem por estudo ou conhecimento próprio e individual. Podem ajudar você a colocar algumas características e alguns detalhes dentro do seu RPG. Mas só um detalhe que te explica melhor. Você já está inscrito no canal Fabulário? Que eu não gosto de ficar pedindo, ah lembra de curtir o vídeo, de assinar o canal e ativar o sininho das notificações em todos os vídeos. Eu tento pedir isso só umas duas vezes por mês. Porque eu sei o quanto é chato a gente ficar maratonando e ficar vendo toda hora esse pedido. Então fortalece a nossa parceria e se essa for a primeira vez que estiver vendo. Ou se não tiver assinado o canal antes, pode assinar agora. Aqui é só o Papo RPG está cabeçudo e maravilhoso. Então não esquece de assinar o canal. Ativar o sininho para você receber todas as notificações quando for postado qualquer coisa aqui. Para não perder nada. E tenta compartilhar esse vídeo com três amigos. Que assim a gente traz mais gente para o canal. Eu falo de RPG e a galera vai ficar louca e apaixonada por RPG. E a gente espalha o RPG para os oito cantos do mundo. Tá, acabou o alto jabá. Vamos voltar ao nosso papo. Às vezes eu recebo lá no e-mail do nosso canal. Que é o mesmo e-mail básico aqui do canal. Tanto para você mandar o seu pix. Tanto para a gente marcar uma mentoria fabulosa. Que é o fabularioficial.com Lá de vez em quando a galera manda umas outras paradas relacionadas a RPG. E eu percebo que às vezes tem umas pessoas que tem uns conhecimentos muito específicos. Que mandam exatamente o seu próprio ponto de vista. E esses pontos de vista são muito incríveis. Por exemplo, teve um cara que estuda zootecnia. E mandou umas concepções que ele tinha de monstro. Tipo o monstro serpente da areia do fogo. Que tem uma carapaça toda cheia de vidro. Então ele tem um conhecimento teórico básico do nosso mundo real. Que ele consegue adaptar para o mundo da fantasia medieval fantástica valendo-se da verossimilhança. Que é deixar o negócio mais crível. Mais fácil de acreditar. Já teve gente que mandou umas artes de desenho incríveis. Gente mandando homebrew que fez. Gente mandando raças novas que fez. Então eu parei para pensar. Mas só eu estou recebendo isso? Porque todos os nossos quase 9 mil inscritos também não estão recebendo. Então dá para a gente tentar fortalecer o RPG a partir de nós mesmos. Então se você também cria algum tipo de conteúdo. Sejam os desenhos assim com a temática medieval fantástica. Sejam histórias, sejam contos, sejam aventuras solo, seja qualquer coisa. Eu acredito no seu potencial. Quem sabe a gente não consegue criar um Dropbox do Fabulário. Que a gente pode alimentar ali com textos, com homebrews, com regras novas. Com raças, classes doidas. Mas eu não tenho como fazer isso sozinho. Então vamos espalhar o RPG para os 8 cantos do mundo juntos. Então tá afim de arriscar uma dessa? Então mais uma vez manda um e-mail lá. FabulárioOficial.com Eu sei que tem muita gente aí que produz e não sabe onde mostrar. Então vamos explodir isso aí para todos os cantos do mundo. Tô aguardando teu e-mail, hein? A gente se encontra lá. E mais uma vez. Sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.